Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Sérgio Zagué que está falando, seja bem-vindo ao canal. Estamos aqui realmente para compartilhar saúde com vocês, ok? E liberdade financeira. Afinal de contas, o logo da minha empresa é Prosperidade Sem Limite e gente que cuida de gente. Queridos, hoje nós queremos falar sobre quatro colunas fantásticas para o sucesso. Não importa o que você está fazendo, não importa o que você já fez. O importante é você pensar que você é um empreendedor e que o sucesso está aqui. E depende somente de você entender o plano, entender o produto e começar a fazer. Talvez você já é um líder de marketing de rede, né? É um líder de marketing de rede. Agora, qual o produto que você está trabalhando? Essa é a pergunta. O seu produto fideliza? O seu produto você vende ele hoje, quando for daqui 15 dias, 20 dias ou um mês, o seu cliente volta a comprar novamente de você? O produto que você vende hoje, o mercado está cheio? Tem muita concorrência para você? Preste muita atenção. Você é empreendedor. E o empreendedor tem que visualizar isso. Você não pode ficar patinando, patinando, patinando e não sair do lugar. Ok? Então, começa a entender o nosso plano de negócio e os produtos da OmniLife. O produto da OmniLife, ele fideliza. Por que ele fideliza? Porque ele funciona. Então, tudo que funciona, ele fideliza, tá bom? Mas vamos lá voltar aqui para a nossa coluna, né? A coluna do sucesso, a coluna do empreendimento, a coluna que realmente faz com que você desenvolva um grande trabalho. Primeira coluna. A primeira coluna é melhorar a saúde. Queridos, não tem como você trabalhar na OmniLife se você não tiver saúde, 100% com saúde. Por exemplo, eu, Sardes e família, há dois anos atrás, mais ou menos, eu era um cara obeso, eu era um cara estressado, ansioso, agitado, tomava um litro de Coca-Cola. A minha esposa tinha tendinite, borsite, tinha borsite no quadril, teve que fechar um salão de beleza por causa desse problema que o médico disse que não tinha cura. E graças aos nossos produtos da OmniLife, nós hoje, minha esposa não tem mais, tem tendinite, borsite e eu já eliminei peso e estou hoje com 98 quilos, graças a Deus. Agora, veja bem, a pergunta é, Sardes, você tomava remédio antes? Antes? Claro que eu tomava. Antes era caixas de remédios em casa, caixas de sapatos de remédio, né? Então, hoje tem dois anos que eu estou nessa empresa e tem dois anos que eu não boto remédio na minha casa, tá bom? Então, primeiro passo, saúde, gente, quem não quer ter saúde, quem não quer viver um pouco melhor, mesmo na dificuldade que nós temos hoje no mundo, esse mundo que está um lixo, esse Brasil que está um lixo, né? Mas ainda tem muitas coisas boas. E quem não quer viver um pouco melhor, e principalmente sem dor, sem cansaço, sem doença, não é verdade? Então, a primeira coluna é saúde. Então, preste atenção, você não vai entrar na OmniLife apenas para ganhar dinheiro, ainda você vai entrar na OmniLife para ter saúde, você e tua família. Automaticamente, você vai levar saúde aos seus familiares, levar saúde ao seu amigo, levar saúde às outras pessoas. E assim, o seu negócio começa a desenvolver e a crescer. A partir daí, você já começa a entrar na segunda coluna do nosso negócio, que é liberdade financeira, tá? Imagina você com saúde, sem dores, vitaminado, né? E com liberdade financeira. Você poder comprar o carro que você quer, você poder viajar com a sua família, você poder ir no shopping com os seus filhos, dar para eles aquilo que você até agora não conseguiu. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, eu não tive estudo. Eu tenho a quarta série hoje, né? Eu não tive como estudar, meu pai não me deixava estudar. Eu tive muita dificuldade na minha adolescência e na minha juventude com o meu pai, né? E hoje, por exemplo, hoje a minha filha estuda no colégio adventista, hoje eu posso dar uma ótima escola para ela, eu posso sair com ela para o shopping, eu posso dar para ela aquilo que eu não teria antigamente, há 20, 30 anos atrás, tá bom? Então, liberdade financeira. Isso porque nós só estamos no início desse grande empreendimento. Liberdade de tempo é a terceira coluna. A pergunta é, quanto tempo você trabalha? Quantos anos você tem trabalhado para manter o sustento da sua família? E a liberdade de tempo você tem? Essa é a pergunta. Você tem? Quantos minutos você tira para brincar com o teu filho? Cinco minutos? Você acha que isso é suficiente? Não, claro que não. Quanto tempo você precisa para sair com o shopping com a sua família, com seus filhos, com sua esposa? Quanto? No mínimo duas horas. Você tem esse tempo hoje? Ou você pode fazer isso? Tá? Então fica a pergunta no ar. Liberdade de tempo. Construir seu próprio patrimônio. O que é isso? A partir do momento que você tem saúde, liberdade financeira, liberdade de tempo, você começa a investir o seu dinheiro. Imagina você estar ganhando um salário aí de 15, 20, 30 mil por mês, por exemplo, e sendo que o seu custo mensal é em torno de 5, 5 mil. O que acontece com você? O que você vai fazer com os outros, com o restante do dinheiro que você ganhou? Você vai fazer investimento. Onde que você vai investir? Aí é você que manda. Casas, lojas, salões para alugar, enfim, carro. E pá, você que sabe, é você que vai administrar isso aí. Tá? Então construir seu próprio patrimônio, isso é fundamental. São as quatro colunas do sucesso. E eu faço um convite todo especial para você. Tenha equilíbrio na sua vida. Tenha equilíbrio. Você precisa entender. Nós, todos nós, nascemos para o sucesso. Querendo ou não, você aceitando ou não, nós nascemos para ter sucesso. Mas, infelizmente, devido a alguns pensamentos, alguma chavinha que precisa ser mudada em nossa mente, nós não conseguiríamos, tá bom? Então, entre em contato comigo. Me pergunte melhor sobre o produto, sobre o plano de negócio. E comece a fazer algo que você nunca fez. Ou comece a fazer algo que você nunca imaginou ganhar. Ou nunca imaginou fazer, perdão. Por quê? A partir daí, você vai começar a ganhar algo que você nunca imaginou ganhar. Liberdade de tempo, melhorar a saúde, liberdade financeira, construir seu próprio patrimônio, fazer viagens internacionais e nacionais, tudo de graça. Você precisa ser valorizado. A nossa empresa, ela está aqui para valorizar você, tá bom? Você. Se até aqui, você não foi valorizado, entra no nosso negócio que você vai ver o quanto que você vai ser valorizado pelo seu trabalho. OmniLife é a gente que cuida de gente. E OmniLife é prosperidade sem limite, porque o nosso plano de negócio é infinito. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida, os seus pensamentos, as suas atitudes, para que você possa ser um sucesso também na sua vida e na vida da sua família. Um grande abraço. Fique com Deus.